Olá, eu sou o José Eduardo, editor-chefe da Inteligência Financeira e eu estou com dois convidados hoje para contar uma história de empreendedorismo muito legal. Aqui à minha direita está o Ricardo e a Vanessa, que são empreendedores desta empresa que a gente está vendo aqui na retaguarda, o Petisco Brazuca. A gente está falando direto de Nova York, numa edição especial, e eu queria agradecer a presença de vocês aqui. Nós que agradecemos o convite de participar. Muito obrigada. Eu queria que vocês começassem contando um pouco como é que chegaram aqui em Nova York. Começa você, Ricardo. Bom, primeiro tem que contar que nós, além de sócios, somos casados, estamos juntos há 18 anos. E nós nos conhecemos no colégio. Desde então a gente vem desenvolvendo uma parceria, não só em relacionamento, mas também em negócios. A gente está super bem nisso. E em 2012, a Vanessa, na verdade, é que teve a ideia de fazer um intercâmbio e eu vim meio que na rabeira. Ela me intimou e falou, não, eu vou fazer um intercâmbio. E se você quiser ir bem, se você não quiser ir, a gente vai ter que acertar isso daí. E aí, na verdade, a gente já estava num momento de carreira. Eu sou da área de publicidade e marketing, a Vanessa é administradora. E a gente estava num momento de, realmente, o Brasil estava, né, aquele negócio de aprovação para as Olimpíadas, Copa do Mundo, era o país da vez, né, capa do The Economist, o Cristo decolando. E a gente sentiu que aquele momento exigiria da gente um preparo maior, principalmente em relação ao inglês. A gente sabe que quem fala inglês tem mais oportunidades no Brasil. E aí surgiu essa necessidade de ir para um outro país fazer um intercâmbio. E foi assim que a gente veio parar aqui em Nova York. Mas Nova York não foi a nossa primeira opção. A gente ia para o mundo inteiro, a gente ficou o mundo inteiro, mas escolheu Nova York. A gente acabou de ouvir o Ricardo contando a história desse intercâmbio aqui para os Estados Unidos e como da experiência de intercâmbio desembocou nesse empreendimento que é o Petisco Brazuca. Então, quando a gente veio em 2012 para cá para fazer esse intercâmbio, o Ricardo não iria vir até o primeiro momento e depois resolveu vir. E eu tinha acabado de sair do meu trabalho. Então, algumas coisas que eu tinha no Brasil, que era o trabalho, o meu carro, essas coisas todas, eu já tinha perdido, né, eu saí do trabalho para vir para cá, eu vendi meu carro. Então, eu consegui vir com um dinheiro bom, lembrando que naquela época o dólar era 1,80. Não, estava 1,53 quando a gente veio para cá. É, por aí. Que eu trabalhava em banco também, conseguia pegar o dólar um pouquinho mais barato e tal. E a gente veio com uma grana boa, mas a gente veio com uma grana boa para ficar, tipo, um ano. Um ano, ali. Bem, sem fazer nada. Bem, é. Só estudando. Sem fazer nada, só estudando. E aí, quando a gente chegou aqui e a gente viu Nova York, o que é Nova York, o que você sente quando você está em Nova York, a gente falou, ah, eu acho que a gente não vai querer embora. Eu acho que dá para a gente ir para uma outra escola, fazer um outro curso, fazer alguma outra coisa. E aí, a gente realmente conseguiu ver que a gente conseguia ficar aqui mais tempo, dando bonitinho, tudo legal. Só que a gente já tem que começar a fazer alguma coisa. E aí, eu falei, bom, eu preciso começar a empreender em algum lugar. Então, no meu primeiro momento era fazer brigadeiro, mas eu pesquisei na internet e eu vi que já existiam duas pessoas que já faziam brigadeiro. E aí, me veio na cabeça fazer coxinha. Eu falei, eu acho que ninguém faz coxinha aqui para entregar. Que nem a gente fazia no Brasil, as pessoas fazem no Brasil, aquela mini coxinha de festa, que entrega para você no dia da sua festa. Geralmente, é uma vizinha ou uma conhecida. E aí, a gente pesquisou na internet e não tinha nada. Não tinha ninguém. A gente foi numa festa de uma amiga nossa, onde eu levei algumas que eu comecei a fazer já antes de tudo. E esse pessoal que estava lá, sei lá, deveria ter umas 15 pessoas. Americanos e brasileiros, né? É, super aprovaram. E aí, no final da festa, essa amiga nossa falou, olha, acho que vocês deveriam começar a investir nisso. Porque é muito gostosa. Eu lembro que a gente não sabia modelar a coxinha na mão. Saiu tudo, menos coxinha. É, coxinha, coxinha, o formato não saiu. Mas a base era aquilo ali. E aí, começou a crescer a ideia na cabeça mesmo. E vocês, então, já estavam, ao mesmo tempo, procurando alguma ideia, algum projeto para empreender. Na época, quando a gente, quando nós viemos para cá, a ideia era realmente fazer o intercâmbio e voltar para o Brasil. Porque o intuito era fazer esse intercâmbio nos preparando para as oportunidades que o Brasil iria proporcionar. Só que chegando aqui, a gente viu que existe um mundo de possibilidades. A gente fez contato com várias outras pessoas, pessoas que já estavam empreendendo, que estavam fazendo cursos. E a gente pensou, acho que dá para a gente estender um pouquinho mais. Dá para ficar mais um pouquinho, melhorar o inglês. De repente, se surgir alguma outra oportunidade, a gente pode até aproveitar profissionalmente. Só que a gente já tinha alguns projetos no Brasil, em que a gente já empreendia. E quando nós viemos para cá, nós viemos com a cabeça aberta de, olha, se surgir alguma oportunidade lá, a gente vai aproveitar essa oportunidade. E realmente, de fato, a empresa em si, essa ideia de croquetes, comida brasileira, ela surgiu de forma bem despretensiosa. Porque nós não viemos com essa ideia do Brasil. É, não, jamais. Surgiu a partir dessa festa que essa nossa amiga convidou e nos deu a missão de preparar essas coxinhas. Ela sabia que a gente gostava de cozinhar. Então, ela falou, olha, vocês têm essa missão. Vocês vão trazer as coxinhas para a festa, ok? Ok. A nossa ideia, a princípio, era ligar nos restaurantes brasileiros que tinham... Existia uma rua aqui chamada Little Brasil. A gente até ligou, né? E só tinha coxinha grande. Eles não entregavam. Não entregavam, você tinha que ir lá buscar. E aí, nós resolvemos fazer na mão, né? Ah, vamos entrar no YouTube, a gente pega uma receita, a gente prepara e leva para a festa. Porque, de fato, não tinha ninguém fazendo. A gente está falando de 2012. Não tinha ninguém fazendo. A gente, então, resolveu fazer essa receita, levar para a festa. Que tinham brasileiros e americanos. Era o aniversário de uma amiga nossa. E foi um sucesso, assim. Terminou a festa, a gente ficou espantado porque a gente tinha acabado super rápido que a gente levou. Porque é aquela comida de americano também, né? É aquela pizza ruim que tem aqui. Aqueles... É... Cenourinha... Natchos... 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 É, e aí quando a pessoa come... Porque é muito difícil ter uma coxinha ser ruim. Alguém que não goste. Porque coxinha é muito boa. Então, você comeu até uma coxinha ruim, assim, que está murcha e tudo mais, você consegue comer. E a galera daqui que não está acostumada com essa comida mais caseira, então eles piraram. E aí, sei lá, meia hora já tinha acabado. Já tinha acabado. E desse feedback que vocês tiveram ali da amiga, ou dessa ideia, né? Ela sugeriu que vocês, pô, empreendem por aqui. Daí a virar um negócio, como é que foi esse passo seguinte? É, na verdade a gente voltou pra casa com isso martelando na cabeça. Porque anteriormente a Vanessa já estava, né, com... Ah, a gente precisa fazer alguma coisa e tal. É, porque imagina, aí o dólar começa. Se a gente quer realmente ficar aqui... Só subir. E na época que a gente pensou... Imagina, hoje está em 5, se não me engano, 5 e 7. Mas quando a gente... E a gente já estava desesperado naquela época. Não, desesperado em 2 e 17 já era o desespero. Quando bateu 2 e 17 a gente já estava desesperado. No ano seguinte, 2013, foram alguns meses depois dessa festa, já estava indo pra 2 e pouquinho, né? E aí a gente já estava assim... Ah, ok, a gente não pode mexer nessa grana que a gente trouxe, esse dinheiro que a gente trouxe do Brasil. Vamos usar, vamos criar alguma fonte aqui de renda. E a Vanessa tinha pensado nos brigadeiros. Só que aí já existiam pessoas que estavam fazendo brigadeiro aqui. A gente pensou, não, vamos minimizar a concorrência e investir nessa ideia que essa nossa amiga havia dado. Então, levou mais ou menos uns 3 meses pra gente colocar isso em prática. E foi um negócio que a partir do momento que a gente começou, ele não parou mais. E colocar isso em prática significa achar uma receita, imagino que formular ali é um pouco do peso. Exatamente. Muita gente não acredita, mas nós começamos a empresa com 200 dólares. É, era um freezerzinho, né? Que nem uma fritadeirazinha. Uma fritadeira de 20 dólares, porque era o que a energia do nosso apartamento aguentava. Se não, ela caía a energia. Os prédios aqui são muito antigos, né? Então, se você ligar muita coisa, cai. E aí a gente tinha, a gente comprou duas, mas aí só deu pra usar uma. Quando você ligava as duas, caía a energia. Você tinha que ir lá na chave. E o síndico não podia saber que a gente tinha uma empresa dentro de casa. Então, nós compramos uma fritadeira de 20 dólares e um freezer de 180. Uma panela de pressão. Pra poder montar o negócio. E aí a gente começou a produzir. Tivemos ali algumas encomendas. A princípio, encomendas de amigos. E aí depois de uns três meses que o negócio tava andando, eu sentado conversando com a Vanessa, eu falei pra ela, olha, eu acho que o negócio tá indo devagar demais. E ele trabalhava, eu que tinha que fazer. Então eu fazia tudo sozinha. Eu fazia, aí congelava, aí saía algum pedido, alguém encomendava. Porque a gente fez uma página no Facebook. Então é sempre, mesmo sendo em casa, a gente sempre imaginou que seria isso daqui. Então a gente sempre, mesmo fazendo em casa, na nossa cabeça sempre foi isso daqui. Algo bonito, algo que os outros tinham que ver, uma embalagem bonita. Então, a gente... Padronização. É, eu tava lembrando agora, conversando com as meninas e falando, a gente fazia, era só nós dois, mas na hora que a gente atendia o pessoal, a gente falava, ah, assistente Roberta, e não tinha ninguém, era só a gente. Mas a gente sempre pensou, olha, a gente tem que pensar como uma empresa grande. A gente tem que passar uma visão de ser uma coisa, um negócio maior. Passar uma imagem de que nós éramos maiores do que nós, de fato, éramos. E realmente a gente começou a estruturar o negócio pra que isso acontecesse. E nessa conversa que a gente teve de, olha, o negócio tá indo devagar e tal, porque a gente tá com receio. Vamos fazer o seguinte, vamos ver se realmente tem tração o negócio, se a demanda não vem só dos nossos amigos e ela existe por parte de outras pessoas interessadas no produto. Então, nós fomos atrás de embalagem, melhoramos ali a estrutura, montamos um site. E como eu já trabalhava com comunicação, eu resolvi fazer um release, um textozinho ali, apresentando a empresa, o que a gente fazia, quais eram os produtos. Tiramos uma foto no celular mesmo, não tinha câmera profissional. Tiramos uma foto no celular mesmo dos produtos e enviamos pra alguns sites, pra alguns blogs. Na época, blog era uma coisa que era... Acho que a gente tirou a foto nossa, né? Nossa mesmo. Compramos uma roupa de chefe na Amazon, colocamos e tal, tiramos a foto. Tiramos a foto e mandamos pra esses blogs. E pra nossa surpresa, nós fomos de 3, 4 encomendas pra 40 encomendas. E aí o volume não regrediu mais, ele só aumentou. Então a gente se viu, imagina, Nova York, praídeos antigos, apartamentos super pequenos, né? Porque a gente fazia, produzia num apartamento minúsculo, onde praticamente você sentava no sofá da sala e lavava a louça ao mesmo tempo. Você conseguia de tão pequeno que era o apartamento. Então a gente conseguiu, ali no primeiro momento, conseguir produzir aquela quantidade, mas a gente entendeu que realmente a gente precisava profissionalizar o negócio. E aí nós fomos um facilitador que a gente tem, a gente tava até conversando antes, um facilitador que a gente tem aqui nos Estados Unidos é que você tem ferramentas à sua disposição. E não são ferramentas caras. Qualquer empreendedor, mesmo aqueles que estão começando, tem acesso a ferramentas que possibilitam um crescimento mais rápido. E na época nós fomos pra uma incubadora, uma cozinha comercial, onde você aluga por hora, você pode alugar por hora e a gente fazia, revezava, fazia uma parte em casa e quando precisava muito a gente ia pra essa cozinha comercial. Mas em pouco tempo a gente já se viu num volume, que nós fomos daquelas 30 encomendas, por um volume de 30 mil coxinhas por mês. Então foi, assim, realmente encontrar maneiras de se adaptar o mais rápido possível pra atender essa demanda que a gente sabia que existia. Que na época era só de brasileiros. E agora tem uma coisa interessante, porque vocês chegaram aqui como intercambiários. Estavam fazendo intercâmbio. A partir do momento que o negócio começou a deslanchar, eu imagino que vocês tiveram que ir atrás de uma regularização do visto. Como é que foi essa parte aqui? Aqui, você tem... No Brasil a gente conhece ali o visto de estudante, o visto de turista, e muitos falam do visto de trabalho. Mas existem centenas de vistos diferentes. Na época, por conta da minha formação e de alguns projetos que eu já tinha feito no Brasil, nós vimos que nós nos encaixávamos num visto chamado O1, que é um visto de habilidades extraordinárias. Nós conseguimos aplicar pra esse visto. Foi assim que a gente conseguiu ficar legalmente no país. Tô contando isso assim, simples, mas a jornada foi uma jornada longa. É uma jornada longa. Mas a gente conseguiu, assim... Existem várias oportunidades e várias maneiras de fazer isso, né? Principalmente hoje, que você tem acesso a bilhões de conteúdos sobre isso na internet, se tornou algo um pouquinho mais fácil ou acessível. É, a informação. A informação. E tem uma questão que vocês acabaram de falar. Começaram lá com 200 dólares, a fritadeira em casa, fazendo ali 40 entregas ali por mês, até que isso explodiu. Você disse agora o número, Ricardo, 30 mil pedidos por mês, mas hoje já tá muito maior, né? Sim, sim. Então, assim, como é que foi... Em que momento vocês olharam e falaram, vai dar certo? O negócio vai crescer, tem potencial? Eu acho que foi nesse momento que a gente realmente viu as encomendas, quando a gente divulgou e viu que a demanda existia por parte de outras pessoas que não só os nossos amigos. Acho que foi esse o momento que a gente falou, não, a gente precisa realmente... É, que dava certo. Eu sou mais complicada nesse ponto. Porque, na verdade, como eu fazia praticamente tudo sozinho, o Ricardo fazia muito marketing, eu ficava na parte de produção. Até hoje eu fico na parte de produção. Eu lembro que nesse ponto, nessa chave de virada que teve de você ter que ir lá fazer, fritar, colocar na bag, aí eu trocava de roupa, porque eu tava perdendo a gordura. Trocava de roupa, ia pro metrô, pegava a bagzinha térmica, tipo entregador mesmo. Não ia, entregava pro cliente, batia lá, entregava e ia embora, porque, sei lá, 5 da tarde tinha uma outra entrega, então eu tinha que fazer tudo de novo. Então, várias e várias vezes... Só uma pergunta, né, nessa hora, Vanessa, vocês estavam baseados nesse momento em que bairro? Em Manhattan. Em Manhattan. E as entregas estavam acontecendo... Eram em todos os lugares. Em todos os lugares. A gente entregava até em New Jersey. O ponto fraco, na verdade, quando a gente realmente viu que existia uma possibilidade de negócio, aí a gente foi fazer o dever de casa, né? Ah, vamos fazer um estudo aqui, analisar se existem outros concorrentes. E a gente viu que o ponto fraco dessa concorrência, que era uma concorrência mais amadora, né? Não existia ninguém fazendo nada profissionalmente nesse aspecto. Era realmente... A gente viu que não tinha delivery, era uma coisa que as pessoas não faziam. Você tinha que buscar. O padrão. A gente precisa padronizar recheio, textura, receita. E a gente precisa fazer isso chegar na mão do cliente. A gente quer que o cliente tenha a conveniência de poder receber isso quando e onde ele precisar. E não onde eu consigo entregar. Então, acho que foi esse o momento que a gente realmente enxergou de possibilidade de ter um negócio que conseguiria se sobressair perante o que já tinha, né? Esse preconceito que as pessoas tinham da coxinha feita pela tia, pela avó, e começarem a enxergar um negócio. Tem uma outra questão que eu acho que também, imagino que deve ter sido um desafio, que uma vez que vocês chegaram aqui, vocês disseram que tinha um capital reservado ali que era para passar o período que vocês tinham imaginado que fossem ficar aqui. Um ano, um ano e pouquinho. A partir do momento que começaram a empreender, investiram aquele capital inicial no negócio e aí eu imagino que, num determinado momento, vocês precisavam acessar capital para crescer o negócio. Como é que foi essa parte? Na verdade, na verdade, esse capital que a gente trouxe, a gente gastou boa parte desse capital. Porque, lembrando, nosso objetivo não era ficar aqui. A gente queria vivenciar toda a experiência de fazer um intercâmbio fora. Então, a gente viveu como se não houvesse amanhã. Então, nós tínhamos uma rotina bem... É que é do amor, né? Você acaba de chegar à cidade. Bem dinâmica. A cidade em si proporciona muita coisa. Então, como nós não tínhamos essa pretensão de, não, vamos para lá e a gente vai ter que voltar com o dinheiro e tudo mais, o nosso objetivo era, ok, nós temos essa reserva, nós vamos para os Estados Unidos, vamos aproveitar tudo o que ele tem para oferecer, vivenciar essa experiência que a gente não teve quando a gente era adolescente e aí a gente volta para o Brasil e segue a nossa vida. Tudo errado. Aí a gente viu que a Disney era muito perto, aí a gente viu que tinha muitos shows da Broadway, a gente viu que os Estados Unidos eram muito legais. Nós não tínhamos muita inteligência financeira nessa época. Nenhuma, nenhuma. Era muito dinheiro para aproveitar realmente a experiência. Agora, deve ter sido curioso, né? Porque, ao mesmo tempo que vocês estavam aproveitando tudo, vocês estavam fritando coxinha, andando de metrô, fazendo as entregas. Mas, até respondendo o que você perguntou, é engraçado porque desde o dia 1 da empresa, a empresa sempre se pagou. Então, tudo que a gente fez, a gente nunca recorreu a capital de banco ou qualquer coisa do tipo. O que até, existe também uma romantização aqui dos Estados Unidos. Ah, é muito fácil você ter acesso. É muito fácil você ter acesso quando você tem um green card, quando você é cidadão americano. Agora, quando você é imigrante, isso se torna um pouquinho mais complexo, né? Então, existe toda uma construção de crédito. O sistema, ele é muito diferente do que a gente... Porque o histórico de crédito você tem que formar. Exatamente. Existe todo um processo que você tem que seguir. Então, eu acho que isso foi até um fator decisivo para a gente fazer a empresa se pagar. Porque como, na época, nós não tínhamos acesso a crédito, a gente precisava fazer com que a empresa gerasse caixa suficiente. Não só para bancar as nossas despesas pessoais, mas para bancar as despesas da própria empresa. E vocês chegaram a incorrer naquele erro clássico de misturar o dinheiro do negócio com o dinheiro de vocês? No início foi inevitável, inevitável. Porque a gente fazia dentro de casa, intercalando esse processo com a cozinha comercial. E era muito difícil, porque se você vai no mercado para pegar algumas coisas da empresa, como é que você não traz uma caixa de ovo para a sua casa que está faltando? Entendeu? Então, isso era muito complicado. A gente passou por todos os processos que todo empreendedor, em algum momento, ele acaba passando. Pensar em desistir 100 vezes. Todo dia que eu falava que eu ia desistir, no outro dia o Ricardo falava, tem um evento e a gente vai ter que entregar mil coxinhas. Aí eu falava, então eu vou entregar e amanhã eu vou desistir. Eu acho que eu sempre fui um pouquinho mais otimista. É, eu sou super. A Vanessa jamais se pé no chão. Então, desde o momento que a gente enxergou que existia a possibilidade, óbvio, a gente não está isento de passar por todas as dificuldades que qualquer empreendedor passa, principalmente estando em um outro país. Então, aqui você tem uma barreira que é a barreira cultural, língua. Existem uma série de outras barreiras e você ainda tem que lidar com todas as questões emocionais que você carrega por não estar no Brasil, por não estar próximo das pessoas, não ter o mesmo network que você tem no Brasil. Com o agravante de, em sendo casados, você não só tem que superar o emocional, como depois, à noite, você tem que dar conta de conversar. É ruim, mas é bom. É ruim porque determinadas coisas, você tem que, você queria fazer de um outro jeito, mas você sabe que aquilo não é só ser. Então, você vai ter que aceitar de alguma forma ou de outra. E, por outro lado, é bom que nem essa parte que todo dia eu queria desistir, todo dia ele não me deixava desistir. Então, todas as vezes que um estava mais para baixo ou um estava mais para cima, um conseguia segurar a barra do outro. Então, eu acho legal. Por mais que as pessoas falem, ai, mas eu não gosto de ter um sócio, ai, mas um sócio... Eu acho que, no meu ponto de vista, na minha personalidade, isso me ajuda porque eu preciso de alguém para me puxar. Eu sou muito ruim sozinha. Eu nasci assim para viver em comunidade, porque eu preciso ter outras pessoas. E, ai, isso me ajuda muito. Então, ao mesmo tempo que eu sei que eu preciso ir para frente, eu falo, ai, amanhã eu vou desistir porque eu não aguento mais. Porque o carro quebrou, a fritadeira não funcionou. E, ali, a gente se pega, às vezes, os perrengues que eu tinha quando eu fazia coxinha em casa são infinitamente diferentes dos perrengues que eu tenho agora. Porque, às vezes, as pessoas olham e falam, nossa, que loja linda, olha, olha que lindo. Vem a matéria no site X, no site X. Eles nem passam mais perrengues. Imagina aí um monte de perrengues. Hoje são 10 mil vezes maiores. Exatamente, muito maiores. Então, e tem dia que é a trombeta do apocalipse mesmo. É você acordar e já ter 10 mensagens de tudo de errado que aconteceu. E você fala, não, beleza, vai dar certo. Mas acho que isso é um processo de crescimento também. Vamos falar um pouco dos números do petisco brazuca hoje. Dêem um cenário geral. Vocês estão com quatro lojas aqui em Nova Iorque, pizzas. Conte um pouco mais. Bom, hoje o cenário é bem diferente de quando a gente começou na nossa cozinha de três metros quadrados, num apartamento lá no Harlem, em Manhattan. Hoje nós temos quatro lojas. Nós temos uma fábrica que fica no Brooklyn, onde nós produzimos. Tudo que nós fazemos nas lojas vem dessa fábrica. A gente sempre criou um sistema, desde o início de padronização. Então, a gente padroniza tudo que vai para as lojas, sai dessa fábrica. Hoje nós temos quatro lojas. Temos uma equipe com 20 funcionários. A nossa equipe, aqui em Nova Iorque, ela funciona de uma maneira um pouco diferente. Nós temos a flexibilidade do sistema americano de contratação. Então, aqui a gente consegue contratar pessoas sazonalmente. Então, aqui em Nova Iorque, nós temos uma temporada de inverno e temporada de verão, que são completamente diferentes. Então, nós temos as lojas fixas e nós temos os pop-ups. Dependendo da época do ano, a gente chega a ficar com 10 lojas funcionando. Então, a gente tem pop-ups funcionando em holiday markets, a gente tem feiras de verão funcionando, que são estruturas que a gente monta e desmonta, dependendo da sazonalidade. Hoje a gente chega a ter uma produção de até 300 mil unidades. Em 2023, nós tivemos um faturamento de 2 milhões e meio, de dólares. Então, a gente realmente está... Já pensou? Aos poucos. Para quem começou com 200 dólares. Já a fritadeira é de 20 dólares. Tendo que segurar o disjuntor para não cair energia. Para não cair energia. Então, hoje a gente tem realmente uma estrutura, ainda está longe do que a gente imagina que a gente possa chegar. Outra coisa também que a gente se orgulha muito é de que boa parte dos empreendedores brasileiros que chegam aqui, na minha opinião, acabam cometendo um erro, que é viver do mercado da saudade. E a gente sempre teve... Óbvio que a gente é extremamente grato à comunidade brasileira. É uma comunidade que continua nos dando suporte, desde sempre. Aliás, a nossa base de clientes brasileiros, ela aumenta, só que hoje numa velocidade um pouco menor, porque a gente focou muito no mercado americano. Então, a gente conseguiu em determinados canais, por exemplo, lojas como essa aqui, onde a gente está gravando, e nas outras lojas, a gente tem uma participação do público americano de quase 99%. A gente ainda tem uma participação maior do público brasileiro no nosso online, que a gente é muito forte, a gente continua fazendo delivery, hoje não mais de metrô, mas a gente tem a nossa frota de carros que faz as entregas. Então, a gente conseguiu, de certa forma, transformar aqueles 200 dólares numa empresa hoje que se paga, que está evoluindo, que está criando mais perspectivas. A gente tem uma perspectiva muito boa para o futuro. E vocês têm uma fábrica aqui também, né? Sim, no Brooklyn. É onde a gente produz tudo. Tudo sai dessa unidade, fica no Brooklyn. Bacana. E conta, olhando para frente, como é que vocês veem a evolução desse projeto? Quando vocês olham para o petisco brazuca, o que vocês imaginam de futuro? Eu acho que lá no início, né? Lá no início, a gente tinha como principal objetivo ser uma indústria. O fato de a gente ter aberto lojas foi um caminho que foi se abrindo. mas a gente sempre quis transformar o nosso... A gente sempre foi bem aberto a oportunidades. Na verdade, quando a gente foi abrir a primeira loja, a gente sempre quis focar na questão da fábrica. Só que com menos de seis meses que a gente tinha aquela loja e que a gente estava entendendo como é que seria um business, até porque a gente só fazia dentro de casa e agora a gente ia ter uma porta ali na rua, a gente não sabia direito como é que funcionava e tudo mais, que horário era legal, testar o horário, que dia é legal para abrir ou não, essas coisas todas, a gente começou a ver que ah, seria legal fazer uma loja. Não só uma fábrica, mas uma loja também. E aí foi a loja. Só que com menos de seis meses a gente conseguiu um contrato com essas feiras de rua que acontecem até hoje. Que é a Smorgasburg, que é a maior do mundo inteiro. E a gente conseguiu um contrato com eles com seis meses que a gente tinha a loja. Então a gente foi pego por um tsunami que a gente não sabia como é. A gente não imaginava a demanda. Exatamente. É uma demanda absurda. E aí as coisas começaram a mudar. Então mesmo quando a gente está... A gente foi por ordem de prioridade. É, mesmo quando a gente é muito aberta. Isso é uma coisa legal que os dois têm. A gente é muito aberta às oportunidades. Então chamaram a gente, uma organização chamou a gente para fazer uma feira em Connecticut. Vamos lá ver, vamos lá escutar como é. que é, eu acho isso muito importante. E aí a gente estava aberta para... Mesmo que a gente não faça. É. Mas de entender como que é o negócio, quais são as oportunidades que isso pode gerar. Principalmente essas feiras trabalham muito o nosso branding. Outro dia a gente foi fazer uma compra numa loja de imóveis, que é uma loja americana. Vamos fazer uma compra numa loja de imóveis. Eu estava usando um... Um moletom. Um moletom com a marca, a nossa marca. E o gerente da loja já havia comprado a gente, que é um americano. Havia comprado, reconheceu que era o nosso logo. E perguntou, olha, vocês estão em feira tal? Estão com loja não sei aonde? A gente falou, é, a gente... E aí você vê assim, bate um orgulho porque a gente vê que a gente está chegando em outros lugares que a gente não teve a cabeça fechada de não, vamos seguir só por esse caminho. Se não for assim, a gente não vai fazer. Mas que a gente foi entendendo quais eram as necessidades de realmente transformar a empresa numa empresa de verdade. Foi isso que eu acho que transformou... Fez com que a gente pudesse chegar a esse ponto agora, né? Mas o nosso objetivo e é o que a gente pretende retomar agora com um pouco mais de estrutura é nos transformarmos numa indústria mesmo. De certa forma, o sonho de vocês a gente tem o Willy Wonka da fantástica fábrica de chocolate. Quase isso. Vocês querem virar o equivalente na fábrica de coxinhas. É, colocar congelado pra você que está lá no Texas, você que está no Havaí, você pegar o pacotinho de dentro do congelador e fazer na sua casa. A gente já tem visto isso em empresas que fazem pão de queijo. O próprio açaí se disseminou muito aqui nos Estados Unidos. Hoje praticamente não só em empresas brasileiras, mas se você for em qualquer loja de suco natural, você vai encontrar um bowl de açaí. E a gente quer fazer a mesma coisa com a comida de rua brasileira. Não só a coxinha, mas os croquetes, o pastel, o próprio açaí, o pão de queijo. Mas a gente quer transformar isso numa escala industrial, produzir isso pra que as pessoas tenham em casa. Foi o que a gente, quando a gente montou a empresa, esse era o nosso objetivo. Na época a gente não tinha o capital pra fazer isso. e a gente vem trabalhando pra que a gente possa transformar esse sonho numa realidade. Mas eu acho que o próximo passo tá próximo. Gente, muito obrigado pela conversa. Pra quem tá nos assistindo, eu conversei com o Ricardo e com a Vanessa. Eles são empreendedores brasileiros que vieram aqui pra Nova York, montaram esse empreendimento que tá aqui na nossa retaguarda, que é o Petisco Brazuca. A gente acabou de falar um pouco dos perrengues e do futuro deles, do sonho deles, que é virar uma espécie de Willy Wonka das coxinhas. Exatamente. Muito obrigado, gente. Obrigado a vocês pelo convite. Obrigado. 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 Obrigado.